Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o João Pedro Neto, que traz as informações para a gente. João? Oi, Jaime. O presidente da República Interino, Michel Temer, tem agenda aqui em Brasília. Hoje à tarde, às 4 horas da tarde, Michel Temer recebe o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Valmir Pontes Filho, aqui no Palácio do Planalto. Depois, na sequência, às 5 da tarde, Michel Temer recebe Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. E olha, Jaime, hoje no Diário Oficial da União, dessa segunda-feira, foi publicado em um decreto presidencial assinado por Michel Temer, que determina a transferência de uma secretaria especial e outras quatro secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Com a medida, então, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar do Desenvolvimento Agrário e as secretarias de Reordenamento Agrário, a Secretaria da Agricultura Familiar, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e, ainda, a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, deixam de estar ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e passam a estar vinculadas, então, à Casa Civil da Presidência da República. Isso foi publicado no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. E, olha, Jai, mudando um pouco de assunto, começa hoje, então, o prazo para as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, a segunda edição do SISU deste ano. O prazo vai até o dia 2 de junho, a gente lembra, aí, são mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. E essas vagas para esse segundo semestre, essas vagas, então, já podem ser consultadas na internet, podem participar estudantes que fizeram o Enem de 2015 e tiraram nota acima de zero na redação. A inscrição, então, deve ser feita exclusivamente no site do SISU na internet, no endereço sisu.mec.gov.br. Jaime. João Pedro Neto ao vivo, obrigado pelas informações e inscrições abertas para o SISU. E começou a valer ontem o nono dígito para os números dos celulares da região centro-oeste e de três estados da região norte. Todos devem acrescentar nove antes do número. A medida pretende aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular e também novas aplicações e serviços. Por enquanto, as ligações marcadas com oito dígitos ainda vão ser completadas e os usuários vão receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. Após um período de transição, as chamadas com oito dígitos não serão mais efetuadas. A dívida pública diminuiu em abril. O relatório do Tesouro Nacional mostrou uma queda de 3% em relação ao mês de março, uma economia de cerca de R$ 87 bilhões. Na apresentação do relatório mensal, o Tesouro anunciou uma queda de 3% na dívida pública federal no mês de abril em relação a março, de R$ 2,886 bilhões para R$ 2,799 bilhões. Já a dívida externa, que é uma parte da dívida total, teve queda de 2,7%. Segundo o Tesouro, o motivo foi a valorização do real frente a outras moedas. O volume da dívida que vence em 12 meses em março era de 22%, no mês de abril é em torno de 18,8%. Então houve uma redução da dívida vencendo no curto prazo. É positivo porque isso reduz o risco de refinanciamento do governo. Há menos títulos vencendo no curto prazo, então há uma menor pressão para novas emissões do mercado. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit no orçamento do governo federal. A principal meta da equipe econômica do governo Michel Temer é diminuir o crescimento dessa dívida para que seja possível retomar o crescimento econômico do Brasil. Na última terça-feira, a equipe econômica anunciou medidas para conter os gastos públicos e reduzir a dívida. E na madrugada da quarta-feira, o Congresso aprovou a nova meta fiscal, com um déficit nas contas públicas de R$ 170,5 bilhões para 2016. O governo, tendo o orçamento equilibrado, a trajetória da dívida vai tender a se estabilizar no longo prazo, fazendo com que a dívida seja sustentável. Manifestantes se reuniram neste domingo, na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, na Marcha das Flores. O ato foi um protesto contra recentes casos de estupros no país. O estupro coletivo da adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro, foi o motivo da Marcha das Flores. Os participantes lembraram esse e outros casos de violência contra a mulher e pediram mais rigor na punição dos crimes. Eu estou aqui por ela também, por essa menina que foi violentada. Eu me sinto violentada como ela, né? O motivo principal de eu estar aqui também é a minha filha, que é uma mulher, é uma menina, e ela merece um mundo melhor, um mundo de respeito, né? Que ela possa ter realmente igualdade de gênero. Não eram só mulheres. Ao lado delas, homens também caminharam pela Esplanada dos Ministérios. Tenho filha, tenho mãe, tenho esposa, tenho irmã, tenho sobrinha, né? E é importante que o homem se conscientize que essa luta não é das mulheres, né? Essa luta é de todos nós. Muitos manifestantes levavam flores, que foram colocadas junto à estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carla fez questão de ir à marcha com o filho pequeno. Cada vez mais está preemente que a gente precisa dar uma educação diferente para os homens, assim, né? Então, assim, acho que a minha missão de vida, como mãe, é ensinar ele a respeitar. E para enfrentar a violência contra a mulher, o governo federal mantém o Ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias e direciona as vítimas para os serviços de saúde, justiça e assistência social. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Quem souber de algum caso, deve denunciar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é o de não ficar em silêncio, né? De realmente não se calar e denunciar as violências. É um exercício que é não só da mulher, mas é da de toda a sociedade. E a gente percebe que hoje os homens estão muito junto com a gente também nessa luta. Como disseram aí na reportagem, essa luta é de todos nós. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Música 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 Música